Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire Hoje dia 29 de setembro, estamos gravando esse video aqui na madrugada, a partir da meia noite, acabou de atualizar o Free Fire E veio novidade muito top, mano, então já deixa o likezão aí, se inscreve se não for inscrito e ativa a notificação, mano E o evento, cara, como tá aí no título, é para você tomar muito cuidado com este evento aqui Não tanto com o evento, cara, mas com aquele seu amiguinho, entre aspas, aquele coleguinha, entre aspas Que vai pedir aí para você, ah, manda tua conta aí que eu recarrego para você, para você ganhar Por que ele vai pedir sua conta para recarregar, né, mano? Porque, infelizmente, este método aqui de recarga só dá de fazer in-game, ou seja, dentro do jogo Não dá de você fazer fora, a menos que ele te mande um gift card e caia direto já no seu Gmail, beleza? Vou estar falando aqui a respeito do evento, como é que ele funciona Ele funciona da seguinte maneira, mano, quanto menos diamantes você tiver, maior vai ser o desconto e maior diamante você vai pegar, certo? Se a gente for aqui no recarga especial, normal, no evento de recarga, 100 diamantes custa 4,49 Neste evento, se você tiver abaixo de 100 diamantes, se você tiver aqui abaixo de 100 Você vai ganhar por 4,39, ou seja, 10 centavos a menos do que 100 diamantes lá, né? Por 4,49 você vai comprar 520 diamantes, beleza? E se você tiver entre 100 diamantes e 199 diamantes, ou seja, 200 diamantes Você vai pagar 8,99, vai ter um desconto de 60% e vai ganhar, ó mano, 520 diamantes, certo? E se tiver entre 200 e 499, você vai ter um desconto de 40% e vai ganhar 520 diamantes por 12,99 E de 500 para cima, para mais, você vai pagar 17,99 em 520 diamantes Beleza, eu tenho 600 diamantes, vamos supor Ah, mas será que compensa? Bem, vamos aqui e ver aqui, né? 600 e 520 diamantes custa 20,99 por aqui Mas como eu disse, cuidado, porque quando a pessoa pedir sua conta, é porque para ela fazer essa compra aqui Eu tenho saudade de fazer aqui em game, certo? Ou seja, pelo jogo, ela vai entrar, ela vai escolher ou o mercado pago dela, tá? Ou adicionar um cartão ou pelo gift card para colocar crédito, tá? É a única forma que tem aqui Eu recomendo você usar mais o mercado pago Porque no mercado pago, você cria uma conta no mercado pago Nela você gera um Pix e através do Kawai, do TikTok Se esses aplicativos aí que estão pagando, um pouquinho mais está pagando todo dia Dando alguns centavinhos, você vai juntando E depois você criou o mercado pago, você faz um Pix lá, tá? E no mercado pago e retira esse dinheiro do Kawai via Pix para o seu mercado pago E você pode adicionar saldo aqui, tá? Aí você pode vir aqui e recarregar Então, por isso que muita gente vai pedir, pede, né? Tenta te ajudar, às vezes até na boa vontade Mas presta atenção, mano, se realmente compensa você pedir para alguém colocar isso aqui, mano Porque só o único jeito que tem de colocar é, como eu disse Se você passar na sua conta para a pessoa Para ela poder entrar Porque ela não vai te passar a conta do Gmail dela E muito menos o mercado pago dela para você comprar isso aqui, né, mano? Então ele vai mais fácil ser ele pedir a sua conta Então cuidado aí quando você for passar a sua conta, beleza? Eu falo isso, mano, porque muita gente fala Ah, roubaram minha conta, roubaram minha conta Mano, presta atenção Às vezes o cara nem vai pegar a conta agora, tá? Mas quem sabe daqui umas duas semanas, três semanas Ele vai lá e muda assim E pronto, você perdeu o seu acesso à sua conta, tá? Então presta atenção aí, beleza? Então baixa o Kawaii O link do meu código está aqui embaixo Na hora que você baixar o Kawaii pelo meu código Você já ganhou um real e oitenta Você assiste os videozinhos aí Eu te garanto que em menos de uma semana Você está com mais do que isso aqui no Kawaii Se você indicar para outras pessoas Você ganha muito mais ainda, tá? Vem lá, você tira para o Mercado Pago e coloca aqui Agora vamos para outra dúvida que muita gente tem Beleza? Está aqui, né? Falamos já desse evento Expliquei É este aqui, a recarga decodificadora Que chegou ontem Um diamante, espole holográfico 500 diamantes, a foice decodificadora Mas se eu fizer aquele evento Vai contar para cá? Sinceramente, mano, eu não sei E a gente vai fazer o teste agora, tá? Eu particularmente acho que não conta Porque aquele evento ali é um evento, né? Não é uma recarga que você faz sempre É um evento Deixa eu fechar os outros banos aqui Para a gente chegar lá E vamos dar uma olhada lá Então vamos aqui no evento Recarga decodificadora Que aqui é do bônus, tá? E vamos aqui também no desconto, tá? Porque no desconto Eu vou ganhar 520 diamantes, certo? É para dar Então vamos fazer o teste Vamos clicar aqui Vou dar uma embaçada aí na edição Por questão de segurança do meu e-mail E da minha conta Vou entrar pelo meu Mercado Pago Aqui o Mercado Pago já está associado Que é o que eu uso Para sacar o dinheiro do Kawai Beleza Vamos entrar aqui Vamos processando Pagamento concluído Quer exigir autenticação de compra? Sim, sempre Sempre eu quero exigir Que coloque a senha aqui Para não ter perigo Muito bem Vamos ver se vai dar certo Pronto Peguei os 520 diamantes Por 4,49 E agora vamos aqui No evento de recarga Ver se deu certo Aqui o evento de recarga Então, ó Como eu disse Não conta Porque é um evento de recarga Não é uma recarga Que você faz ali Por aquele valor Então O evento de recarga Não vai contar Para você pegar aqui Essa premiação aqui Do evento Tá? Aqui da Cadê? Cadê? Porque aqui Só vale A recarga feita aqui Belezinha? Beleza? Então Tá resolvido aí Combinamos aí Consegui te ajudar Mano Então Deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal E ativa a notificação Belezinha? Baixa o Kawai Cara Antes de vir aqui Muita gente vai nos meus comentários Ah Me dá dima Eu sou seu inscrito Não sei o que Mano Não sou rico Cara Com o dinheiro que eu tenho Consigo aí Atrás do Kawai Tiktok Tudo mais Cara Baixa o Kawai Convida pessoas Que você não vai precisar pedir dinheiro Nunca mais pra ninguém Mano Você vai só Armando no seu dinheirinho Quando chegar esses eventos Você consegue comprar aí Baratinho os eventos Beleza? Agora sim Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com bois E aí Fiquem todos com huríbete